O que é que eu tento saquear os caras ali? O que é que eu tento saquear os caras lá? Você quer? Tem uma pessoa lá na frente Tem uma pessoa lá na frente Atirando, cuidado Vou tentar saquear aquele cara que tá no chão ali Ah, mas eu tô sem mochila, tô sem mochila Não vai adiantar nada, tem que pegar uma mochila Vamos num lugar pra comprar uma mochila rapidamente Aí, já pega esse carro aí, ó Supra, tem chave? Opa aí Caralho, tropele Ô meu irmão, você tá bêbado, é? Rapaz, ô Eu hein, menino doido Esse O guri morreu O doidinho morreu Meu Mas é doido o meme Ai, ai Olha o outro Levando é tudo Nossa, mas essa meme minha aqui tá linda, hein Celo O cara precisa de mochila, velho, você gosta da fé? Mochila é bom, mochila é muito bom Acho que eu tenho no meu carro ali Vê se você tem uma aí, pô Pra lá poder voltar lá e pegar os bagulho do cara lá Entendeu? Esse cara aí, ó Vai atirar na gente Eu tô sentindo, sabe? Tô sentindo assim Tô sentindo que eles vieram atrás do carro, sabe? Vou ficar parado do muro aqui, ó Não, aqueles caras ali Ô, o... Tava tranquilo, dando de ré Esse doido aqui meteu... Meteu a moto do meu carro Vixe Tem que ver no hospital ali agora, tá... Vê se tem mochila lá, mano Pra pegar o bagulho Vou, 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 vou E já tem um carro verde lá também A gente tá pra pegar aquele carro verde lá, velho Meteu a equalização, amigo Quanto custa 13 mochilas? Eu não sei, mano Eu não consegui a mochila, se eu bota a fé É só uma moto só Tadão, eu acho Não é não? Deve ser... Cara, eu não faço nem ideia Nem copo mochila Mata a monete Era do... do Dom, né? Vem tá esse carro aqui Vem, meu mano Pintar esse carro Não dá muita coisa, não Não dá coisa, não Não dá, não? Dá... Acho que 2.500 pra cê acha Ô, meu brother, cheguei aí Opa Você não consegue me arrumar uma mochila aí, não, mano? Prestada? Ah, eu tô sem mochila aqui, senão eu tô prestada Esse laranja aí é de alguém? É o quê? É o quê? Esse carro laranja É o meu, né, pai? Carro aqui na porta, já? É bonitão, né? É bonitão É aquele que ia roubar aqui na porta Já ia pintar Ei, por enquanto cê pega o dinheiro aí Vou lá Vou lá pegar a mochila Vai lá, vai lá, vai lá Aguenta aí, doido Onde que eu guardei essas mochilas foi... Acho que eu lembrei Acho que eu lembrei Deixa eu ver Kuruma não Foi no elétrico Boa Tem três facas aqui ainda Oxe, guardei a BMW, foi? Aqui tá aberto Tá aberto e andando Vou andar com isso aqui Melhor que andar com o meu E aí, doido E aí, doido Ué, retrocou de carro? Se puder encostar teu carro ali pro lado de fora Pega do chão aí, vai É esse aí eu achei ali moscando Melhor andar com esse que com o meu Pegou a grana já? Peguei, peguei, deu 40 mil Pega a mochila do chão aí Tô pegando É... Vamos ali levar esse aqui pra... Pro hospital Aí a gente vai... Em busca de novas aventuras Bora, bora Vamos em busca de novas aventuras aventureiras Pique dora aventureira Agora o doido pega e mete a moto na traseira do meu porção A gente, aí é foda, aí falece mesmo O máximo que os caras fazem a ação, nós chega e saqueia, né? Não, isso é maravilhoso Por enquanto fica tomando drink aí, ó Que eu vou lá no hospital, só que você vai lá, bora Meu amigo tá morrendo, meu amigo Médico, seu médico, seu médico Meu amigo caiu ali, ó, tava consertando o telhado Só que ele botou o telhado dentro da casa Botou o telhado dentro da casa E veio te subir em cima da casa pra mexer no telhado Foi tentar mexer dentro da casa, caiu da escada E aí, seu poliência? Boa tarde, tudo bom? Você é parecido com o cara que eu assisto, pô Mas não sei se é você, não É eu, Zé Priquinta Carai, Zé Priquinta é você, Zé Priquinta Quando que a gente vai fazer umas brits aí, hein? Fazer umas brits Eu tenho assistido todo dia, pô E no meu trabalho ou no outro trabalho, tá ligado? É nóis, cara Nós tem que fazer umas brits aí, ó Pegar uns forgados que passam correndo Fazer umas brits no meio da avenida mais movimentada que tem Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Opa A polícia é Zé Tá com o olho aberto aí ou é só... só... Vídeo Aqui, 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 aqui Vem, 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 rápido, vai rápido Rápido Sai lá fora, sai lá fora, vou pegar outro do cavalinho Vambora Vai levar eu, vai levar eu Vou levar Eles arrancaram outro carro aí Esse aqui levou, vamos, vambora, rapaz Viu, tá vendo o seu ladrão, pai Tem que me respeitar Pô, nós tem que pegar e passar lá embaixo É mesmo, cara, esse carro muito rápido Não, vai, não vai É, pô Cuidado aí, cara, espelho furado aí vai dar bosta Relaxa, mano, relaxa Ei, a gente precisa entrar numa rádio, cara Ei, deixa eu aqui na garagem que eu vou pegar o carro pra nós Ai, passou Vídeo, então eu estou aqui, vai Deixa lá, na garagem Pra trás, cara Na garagem, ali, pra trás, pra trás Cama, é pra trás, né? Ali, né? É pra trás É pra trás, doida Ah, mano, tô lombrado aqui, bicho Aí, boa Vai lá, já A gente fica uma merda, tia Calma aí, calma aí, calma aí Você vai que dá uma conta Você vai que dá uma conta Pode ir lá, vai lá Pegou nesse popô Vou pegar o corpo do patrão Pum, matei Pinta lá, cara Vai lá embaixo, pintar Eu já vou lá Vai lá, doido Vai lá, antes que guarda esse carro aqui Vai lá, vai lá embaixo pintar Vai lá, doido Doidinho 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 Aí, eu falei que ia guardar o carro Tá bom, tá bom, tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui, doido Esse aí tem só dois lugares Cadê? Esse aí tem só dois lugares, doido Cadê? Vai esse daí mesmo Vai, cadê? Cadê? Cadê, cadê? — Calma aí, cadê? Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí, não Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma-calma, calma Calma-calma Calma-calma Calma-calma-calma Tranquilo, tranquilo, calma Eu tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver com isso Não conheço ninguém aqui Não vi nada que aconteceu Entendeu? Eu não vi nada que aconteceu Eu não sei de nada Eu nunca vi nada Cadê o doido? Cadê o doido do Uno? Cadê o doido do Uno? Cadê o do Uno? Eu não sei, cara, eu conheci eles e a gente começava a furtar juntos Eu não conheço ninguém, cara Eu não sou lutador de boxe para funcionar Eu não gosto de viver nessa vida, caramba Esse daqui, esse daqui Ele quitou também, tava aqui, ó Cadê? Ah, me deixar sozinho, foi Falhaçado isso aqui, hein Isso aqui é uma falta de respeito, isso aqui Falha de respeito, vocês adão que pagam imposto Olha a sada, mano, olha a sada E agora? Bora Tava com esses malucos aí, guerreiro? Cara, a gente tava furtando os carros aí, mas Eu não conheço, você conhecia, conhecia, eu não conheço, não Entendi, entendi Qual que é o seu nome, meu compadre? Aqui é o Zé, cara, Zé Prikito Não, não, Zé Tô ligado, aí Zé, já peguei uns carros com você, meu padrinho Ah, é nóis, é nóis, cara Zé é brabo, Zé é brabo, Zé, ó Não, fica tranquilo Os caras meteram o louco, atropelaram o patrão, foram embora Aí a gente veio resolver da melhor forma aqui Você viu o outro amigo dele puxou? Ei, bonitão, Pinó, queima a roupa do amor dentro da boca pra largar de ser otário Emocionou, emocionou Fala, largar de ser otário Me tomou Fechou, valeu, Zé É nóis, é nóis, rapaziada, tamo junto Ó, o cara pegou esse carro aqui, rapaziada Eu vou gastar uma lockpick nesse carro Só pra investir alguma coisa no porta-malas, tá? Eu acho que tem Ah, tem 161 bala Pô, cara, desculpa aí, mãe Pô Eu preciso dessas paradas, entendeu? Foi mal, cara Mas, pô Sei que tô Eu vou aproveitar e ganhar umas balas, né, mano? Tô vazado aqui, rapaz Que agora aqui o trem foi doido Vocês viram, rapaziada? Meu Deus do céu Foi e fez demais Bala pra todo lado Achei que eu ia tomar Não tomei, graças a Deus Tudo sob controle, tá? Deixa eu Guardar essas balas aqui Quer que guarde aí? Aham É nóis Isso aqui não vai dar É isso aqui, ó Eita Eita Nossa, pode guardar Não, tem problema não Pode tirar essa moto É nóis Preciso comprar um furgão, gente Porque esses carros aqui Pra porta-mala tá foda Aqui não vai caber Nunca que vai caber Sem bala aqui Opa, acho que coube Mas não muito Deixa eu Cara vazado É tentar Tá, deixa eu Cadê O elétrico Esse aqui Eu vou guardar O Sessenta e uma bala Rapaz Que confusão, hein Vamos lá Agora eu posso Vazar Deixa eu me queimar Marcha daqui Marcha, marcha Acelera, acelera, acelera Mas não tem como Os caras foram resolvendo a bala Ali foram uma palhaçada Ai meu Deus Que isso Eita, 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 eita O louco Aqui tá crachando Aqui tem uma travada feia Agora, hein Cara Maluco Rapaz, essa parte do hospital Aí tá feia E eu preciso ir lá Arrumar meu automóvel Porque ele também Tá feia Só Belo ou Fia Compreze, hein E aí, rapaziada Fala, jovem O patrão tá aí? Fala, meu mano O patrão não tá aqui agora, meu jovem Pode crer Mais tarde eu cola, então O que você gostaria? Só mexe com ele É nóis Qual é o curupira? Agora eu venho aí Lavar uma grana Vamos junto Não quer lavar Não é lavar grana não, pô Primeiro eu vou roubar uns carros ali Aí eu venho lá Lavar uma grana Mas era outra coisa É isso, cara É mágica Você quer namorar o patrão Calou, bebê Denúncia, né? Vamo lá, rapaziada Ó Fazer uma Fazer uma grana Agora Né? Onde ele tá fazendo Desde sempre Os caras aqui Que tu, ó E aí Como que eu vou achar Esses doidos de novo Oxi Oi Oi Sué Uma boss Estragada ali Tem um Celtinho Amarelo É o Celtinho Amarelo É o Celtinho Que merda de carro Que é esse? É o Celtinho Ixi Tá tendo tiro Em algum lugar Dessa cidade Ouvi, ué Ixi Essa praça aqui Tá travando Carababeirinhas, hein? É ali Aqueles caras ali Aqueles caras ali Nossa Essa praça Por isso que tá travando, velho Vai pegar fogo Vai pegar fogo O carro da deboche Vai pegar fogo Vai explodir Mas os caras ali Tá trocando tiro Que é uma beleza Os caras que tá trocando tiro Vamos ver se os caras ainda tá lá Carro moscando aqui, hein? Tá aberto? Hoje é meu dia de sorte Fuga Fuga, fuga Eita Rapaz, é tiro pra todo lado Dessa cidade, hein, cara? Como assim? Já era Menos um Preciso fazer grana Ai! Que isso, doido Tá suave o cachorro Pô, louco O cara Trôndo na frente De meu poçante, rapaz Opa Não entendi Tô dirigindo Pinhão Pinhão De azul sumiço, tá? Azul sumiço Tô aqui no QG, caldo Rapaz, os caras aqui Tá fazendo grana, hein? Donde cês tão pegando Essas naves aí, cara? Que isso Donde cês tão pegando Essas naves aí Fala pra mim Ah, por aí, cara Bom Opa, pinturinha Já foi atendido, você? Já Já traz uma chavinha lá Pra gentileza É, já traz uma pra mim Já também Duas Fechou Cara, se conhece Duas, cês vão pegar mais, hein? Só duas Só duas Pra mim é só duas Uma primo pra ele Tá É, cê sabe qual que é o maior ladrão dessa cidade aqui, meu camarada? Eu não sei, cara O maior ladrão aqui é eu É eu É eu É eu Eu sou o maior ladrão dessa cidade aqui Na verdade, sou lutador de boxe profissional Mas nas horas vagas, eu sou ladrão Vai entrar na luta ali hoje? É hoje, né? Tem luta ali? É hoje, né? Outro sábado, não? Eu só faço lutas clandestinas Se não, eu não participo, não Só clandestinos E aí, vai fortar junto agora? Como que vai ser? Fazer uma sociedade aí? Fazer uns... Só que eu tô com dois carros na pista meu já Como assim? Solto? É, que eu peguei e larguei o meu barco aí Não, aí agora fica mais fácil, uai Trabalhando em equipe É, então Um vem pra buscar o outro Fazer, daí É, bora, bora, bora Ah, mas no final não é roxo Rapaziada, é o seguinte Vamos finalizar esse vídeo por aqui Pra não ser um vídeo muito grande Fechou? Deixem seus likes Se inscreve no canal E compartilha pra quem é amigo O seu que é muito E assistiu o vídeozinho GTA e RP É nóis É, bora, bora